Eu vou separar alguns legumes aqui e vou fazer uma sopinha pro Nicolas, né? Sopinha que eu digo é assim, aquela comidinha, papinha salgada na verdade, né? Não é que eu faço sopa, passo no mixer, na peneira, nada. Eu cozinho os legumes juntos e amasso, tá? Eu vou decidir aqui quais legumes eu vou colocar e vou fazer. Se vocês quiserem receitas de papinha, como que eu tô fazendo pro Nicolas, vocês deixam aqui nos comentários que eu mostro passo a passo. Eu vou mostrar aqui hoje como que eu vou fazer e posso fazer vídeos específicos se vocês quiserem, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente vai falando sobre introdução alimentar pra quem se interessar, tá? Bom, gente, eu vou mostrar como eu, Raquel, faço, tá? Eu coloquei um pouco de azeite aqui na panela de pressão, coloquei uns pedacinhos de carne que estão congelados, que eu... Sabe aquelas carnes que a gente comprou na Swift? Então, eu tenho uns cubinhos aqui congelados, esse aqui é filé mignon. Bom, eu fiz, mas eu não gostei muito do sabor, eu achei que não tava muito legal, então eu vou colocar só pra dar gosto. O Nicolas ainda não come carne. Essa carne aqui depois eu vou tirar e vou dar pro Nick, tá? O meu cachorrinho. Então, como ele ainda não come, por isso que eu estou cozinhando tudo na panela de pressão como sopa. A minha intenção depois é fazer tudo no vapor, amassar e dar in natura, tá? Eu só tô fazendo sopa porque ele precisa da proteína da carne por enquanto, segundo a pediatra. Então, eu vou fazer conforme ela mais ou menos me orientou. E conforme a minha experiência, conforme... Enfim, a minha intuição. Então, aqui na panela de pressão eu coloquei isso daqui, vou dar uma refogada e depois eu vou colocar os legumes. Gente, até peço desculpas que eu não tô fazendo vídeo elaborado, tô fazendo bem vida real, tá? Tá uma bagunça na minha pia, nem lavei a louça do almoço. As coisas estão tudo jogadas, depois eu vou fazer tudo bonitinho. Tem louça pra lavar, eu tenho que aproveitar pra correr enquanto ele tá dormindo. Que passa sempre muito rápido. Bom, eu vou dar uma leve refogada aqui e já vou adicionar os legumes, tá? É, não coloquei cebola, não sei se pode, mas eu não coloquei. Aí, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o brócolis. Tá aí, alguma coisa aqui. Eu vou colocar abobrinha. Peraí, gente, não tá dando certo. Melhor eu gravar assim. Aqui tem batata, mandioquinha, inhame, brócolis, abobrinha e cenoura, tá? Eu tô jogando aqui aos poucos. É que com uma mão só não vai dar. E o tripé tá lá no quarto, se eu entrar lá eu vou acordar ele. Na verdade, ele já tá acordado no móvel, então eu tenho que correr aqui. Então, agora eu vou colocar tudo isso aqui. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar sal. Eu sei que tem gente que é contra. Eu coloco bem pouquinho. Eu acho que uma comida sem sal fica sem gosto. Eu vou colocar uma pontinha só pra dar uma acentuada, tá? Pra quem não concorda, é só não colocar sal. Eu sempre coloquei pra lice e vou colocar por dentro, né? Tá? Eu não vou... O que não pode é carregar no sal, né? Eu até cheguei a ler no aplicativo dizendo que não tem problema colocar uma pitada. Então, eu coloco, tá gente? Eu coloco. Bom, é isso. Eu vou colocar água, vou colocar pra cozinhar e daqui a pouquinho tá pronto. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Bom, pra quem reparou, eu coloquei o brócolis muito grande. Então, eu dei uma diminuída nele aqui. É porque quanto menos corta o legume, né? Melhor, né? Todo mundo fala que se picar muito também acaba perdendo muitas propriedades, né? Muitos nutrientes dos alimentos. Então, o ideal é picar o menos possível. Já vai perder um pouco cozinhando na água. Mas essa água aqui depois eu não desprezo, né? Eu vou usar ela pra caldo de legumes pra outras receitas. Mas, infelizmente é o que dá pra fazer por enquanto, né? Já que ele precisa dessa... Da carne, né? Precisa do saborzinho da carne. Então, eu tô cozinhando aqui junto e vai dar tudo certo. Eu vou tampar a panela agora. Vou colocar só o sal, né? Uma pitadinha. Vou tampar a panela. E assim que fica pronta, eu mostro pra vocês como ficou, tá? O Nicolas acabou de acordar. Tá aqui no meu colo. Eu vou... Já ficou pronta a sopinha dele. Eu vou coar, né? Essas legumes aqui. Vou amassar. E vou dar pra ele. Que ele já deve estar com um pouquinho de fome. E depois eu armazeno nos potinhos de vidro que eu tenho, né? E o que eu for usar amanhã, eu deixo na geladeira e o restante eu congelo, tá? Então, eu vou cuidar dessa sopinha aqui. Que ele já tá... Ó! Já tá se esticando todo. Pra ver o que eu tô fazendo. Deu tempo de lavar a louça, né? Deu pra lavar. E esse potinho aqui a minha mãe fez, mas já tá há mais de dois dias na geladeira. Eu não confio. Né? Como não tem conservante nem nada, aí... Abaixa ali, isso tá muito alto. Eu vou descartar. Esses potinhos aqui da Nestlé, foi quando a Cindy, quando eu tava viva, a minha mãe comprou pra dar pra ela, porque ela não tava comendo. Ela tava dando de seringa na boca dela. Nunca dei sopinha da Nestlé pro Nicolas. Não tenho problema em dar. Não agora. Bem mais pra frente, em casos muito esporádicos, né? Eu tô na rua, não consegui levar comida por algum motivo. Só nesses casos. Mas os vidros que vocês vão ver que eu vou armazenar, foi tudo que minha mãe deu, porque ela comprou pra dar pra Cindy, tá? Falei assim pra ele, segura pra mamãe, tá? Ele tá aqui segurando quietinho. Nada como dormir um pouquinho, né? Pelo menos ele tá mais relaxado. Enquanto ele tá ali segurando pra mim, concentrado, olha aqui como é que ficou. Os legumes cozidos, tá? Eu vou... Tô pegando um garfo aqui. Me secaram todos cozidos. E agora eu só vou dando uma amassadinha. Desse jeito, tá? Ó. Já separei a carne, coloquei ali. Ficou um pouquinho de legume grudado, mas não tem problema. O Nick come legume, né? E agora eu vou amassar. Sem processar, sem passar na peneira, nada disso, tá? Eu errei muito com a Alice na introdução alimentar dela. Eu processei muitas vezes e além de perder todos os nutrientes, ela ficou super mal acostumada porque ela só queria sopa, ela não queria comer nada em pedaço, ela me deu muito trabalho. Com o Nicholas eu não quero ter esse problema, né? Já acho que tô amassando muito. Mas como ele começou agora, então... E eu tô fazendo também a introdução com alimentos in natura pra ele ir sentindo o gosto de cada coisa, né? Porque eu não quero sempre dar isso. Porque quando a gente mistura vários alimentos juntos, fica tudo com gosto só. Cria um novo gosto que não existe. Então, o bebê, ele não percebe a diferença de cada um dos alimentos, né? Por isso que eu não quero dar pra sempre assim. Vai ser só no começo mesmo, na introdução. Depois, quando ele acostumar, já não vai ser mais assim amassado. Desse jeito, tudo junto. Eu vou querer dar separado, cozido no vapor, tudo bonitinho. Quando ele começar a comer carne, frango, essas coisas, eu vou dar tudo separado. Eu não vou dar tudo junto assim, não. É só no começo mesmo. Ó, ficou bem pedaçudinho. Ele mastiga e engole. É uma belezinha. É uma belezinha. Ele sempre mastiga. Ó, cozinhou bastante, tá vendo? Tá amassando com muita facilidade. E ele vai adorar. É bom que tem bastante brócolis. Ele gostou do sabor do brócolis. Eu já dei. Vou fazer um vídeo depois mostrando como foi a introdução. Eu gravei tudo, né? As reações que ele teve de cada determinado tipo de alimento. Ficou bem legal. Depois eu mostro pra vocês, tá? Se vocês tiverem interesse de ver. Bom, e é isso. Eu vou deixar esfriar. Ó, a pose da criança. Olha a pose. Você não tá segurando? Que a mamãe falou pra você segurar? Tá? Ó o carrinho, ó. Cadê o carrinho? A pose do menino. Ai, que perna, gente. Ai, que coxa. Ai, que coxa. Gostoso. Vou deixar esfriando aqui, então. E já vou dar jantinha pra ele. Daqui a pouco o Léo tá chegando. É a hora dele tomar banho. Mamar e dormir. Só que eu acho que hoje ele não vai dormir o horário que ele dorme, não. Ele vai dormir lá pras nove e pouca, dez horas. Porque essa sonequinha da tarde acabou atrapalhando bastante. Essa é a quantidade que ele come. Tanto no almoço quanto na janta. Eu não dou mais que isso por enquanto, né? Pra não dilatar tanto o estomaguinho dele, que é tão pequenininho. Então ele come mais ou menos essa quantidade aqui. A Alice comia cheio, assim, até a boca. A Alice era bem gulosa. Só que não era amassada assim, né? Era sopa mesmo, né? Eu errei bastante. Eu não dava assim, não. Mas eu vou deixar esfriando mais um pouquinho. Já vou dar pra ele, que ele tá... Ó, tá ali agoniado. Ai, esqueci de mostrar. O caldo ficou aqui, tá vendo? Esse caldo aqui vai dar pra usar pra outras coisas. Tá super riquíssimo. Não tem tempero, não tem nada. Caldo natural mesmo de legumes, tá? Então ali não sobrou nenhum pedacinho. Aquele caldo ali eu vou guardar com certeza. Peguei só assim, ó. Isso, isso. Você põe que coisas dentro? Aí, tem ame, batata, mandioquinha, abobrinha, brócolis. Isso, isso, vai. Assim? Isso, isso, isso. Vai, vem, vai. Isso. Assim? Isso. Caiu no bar, vai. Caiu. O negócio caiu, viu? É assim mesmo? Vem. Vem. Ele gosta do sapato. Além daquela porção que ele comeu, ainda deu todos esses potinhos aqui. Cada um desses é uma refeição. Então eu vou deixar esses dois aqui pra almoço e janta. E o restante eu vou congelar pros outros dias, pra ficar sempre fresquinho, né? Então agora eu vou tampar, vou levar pro freezer e pra geladeira. Deixar armazenado da forma correta. Então vamos lá fazer uma pausa pra responder mais uma pergunta aqui de vocês, seguidoras, aqui no canal. Eu tô gostando bastante de poder fazer essa maneira, né? De poder responder ao longo dos vlogs pra ficar mais dinâmico, pra eu poder atender vocês e tudo mais. Não sei se tá torto. O Nicolas tá ali de fundo brincando. Ele fica caindo toda hora. Ele quer mexer no móvel. Bom, então vamos lá. A pergunta é da Genaína. Ela quer saber se é muito difícil ser mãe de dois, como que eu dou conta, como que tá sendo e tudo mais. Eu não tô com a pergunta aqui escrita, mas eu vou deixar a pergunta aqui pra vocês verem, tá? Bom, Genaína, difícil é? Muito difícil. Muito difícil. Não é fácil mesmo. Quando a gente acha que tá super bem, que dá conta de tudo e resolve arrumar outro, vem outro e você fala, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Uma coisa, alguma coisa acaba ficando de lado. Ou a casa, ou o marido, ou a primeira filha, ou você. Tudo. A gente dá conta? Dá. Mas alguma coisa acaba passando. Não tem como. É difícil, mas eu não me imagino com um só. Eu não me imagino. Eu me sinto completa agora. É a cerejinha do bolo que tava faltando. Eu não me imagino mais com um filho só. Eu não, não imagino. A gente fica louca, sabe? É muito mais difícil. O tempo praticamente some. Some. Você não tem tempo pra nada. Nada. Nem pra respirar, nem pra comer, nem pra tomar banho. Nem pra ir no banheiro. Nada. Você não consegue fazer nada. Nada. Enfim, eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso depois, tá? Então, é muito complicado. Como que eu tô dando conta? Eu não tô dando conta. Essa é a resposta. Pra um português, claro. Não estou dando conta. É muito difícil, porque a gente tem que conciliar tudo. Tudo, tudo. Então, ou você abre mão da perfeição de querer fazer tudo perfeito. Então, assim, querer deixar tudo certinho ou você enlouquece. Então, é... Pra eu poder continuar sã, poder continuar, assim, bem, eu tive que abrir mão de muita coisa. De muita... Eu tive que abrir mão dessa minha mania de querer tudo organizado, tudo certinho, tudo organizado, porque senão eu ia ficar louca. Cadê? Nicolás! Senão eu ia ficar louca. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode se cobrar tanto. A gente tem que entender que a gente é humana, que a gente erra. Não tem como ter uma casa 100% limpa e arrumada com duas crianças. É muito difícil. Eu imagino quem é mãe de três, quatro, dois, não é nada. Eu vejo youtubers por aí que tem muito mais que dois filhos e acabam dando conta. Eu não tô dando muita conta. Então, é isso que é a verdade. Eu faço o que eu posso, o meu máximo possível. Tento priorizar ele, porque ele tá naquela fase que ele precisa. Ele precisa, né? E a Alice também precisa de atenção. Enfim, eu acabo ficando louca. Não é fácil mesmo. Ainda bem que o Léo me ajuda muito. Ele me ajuda muito aqui em casa a limpar, a organizar e tudo mais. Se não fosse por ele, eu já tinha infartado. Já tinha surtado, já tinha enlouquecido. Enfim, quem me acompanha aqui sabe que eu passei por muita coisa ao mesmo tempo, né? A compra do apartamento, a reforma, a chegada dele. Tudo. Então, eu praticamente surtei. Por isso que eu dei uma sumidinha por umas duas semanas aí pra respirar, pegar fôlego pra poder voltar. E é isso, gente. Ser mãe de dois é muito difícil, mas vale muito a pena. Essa é a resposta. Resumindo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra todos. E até mais. Tchau. Tchau, tia-tia!